Vamos beber, depois que eu tenho voz alta Que o vinho da Iperinha faz animar toda a volta Música A professora Ortúra, para já estamos no Café Vitória, isto pertence já à freguesia das lares, não é? Exatamente, sim Há quantos anos existe aqui o Café Vitória? Há muitos? Portanto, o Café de Vitórias já existe há mais de 100. Exatamente, dos anos 1943. Eu recordo-me que o meu avô era aqui das Lages e o Café de Vitória sempre se falou no Café de Vitória. Quem é que vem hoje ao Café de Vitória? Sempre os mesmos ou há sempre alguém novo que entra aqui? Hoje é sempre os mesmos. Hoje é praticamente os mesmos. Costuma-se, às vezes, as mulheres, as esposas que ficam em casa, dizem que quem vem para o café são só os malandros, mas é mentira. Não, isto é um tratador que eu costumo dizer que é mal. É, eu é, eu é, estou com o maior vento de nada. Diga-me uma coisa, há uns anos atrás, a mulher ligava para o Café para saber se realmente o marido cá estava. Ainda acontece isso? Acontece tanta vez. Acontece tanta vez? Diga-me uma coisa, um café continua a ser um centro onde nós sabemos algumas notícias da freguesia, onde convivendo-nos um comadinho, onde jogamos, onde se criam também algumas amizades. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que se criam muitas amizades sempre. E, portanto, fala-se muito de várias coisas que eu tenho. De futebol, de quem morreu, de quem nasceu, 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 de quem nasceu. Só que não é impresso, não é? Não, eu sou Martinho. Não há problema. Eu vou passar aqui ao senhor, qual é o seu nome, senhor? Eu sou o Javor Vigueiro, mas conhecido o Jacolho. O Jacolho, mas na casa. O Javor Vigueiro. O José Vieira. Já é o Javor Vigueiro. Há quantos anos vem aqui ao café? Eu já, eu venho aqui já há muito ano. Em 2, em 2, em 2, em 2, em 2, em 3 anos e conheci o Café Vigueiro. O que é que o senhor faz quando vem aqui ao café? Eu faço a comer um gatinho e vou a um gatinho. Dá-se a ver, não? E o senhor está aqui a molhar a garganta, não é? É, eu só vou. E se é tinto ou vinte cheiro? Isto, por acaso, é tinto, mas até agora vinte cheiro. O senhor gosta mais de tinto ou cheiro? Eu gosto mais de tinto, mas o tinto faz-me mal. Continua a encontrar muitos amigos? Graças a Deus. Eu sou a quem faça mais barroqueno na rodeira. Eu vou passar. Qual é o seu nome? Olha, olha, olha que o senhor quer estar a falar. O seu nome é que o senhor não é? Não, não. Mas se eu digo uma coisa, não tem língua? Nunca aprendeu a falar. É, não tem língua. É curto. É curto. Não dá para falar muito. Cabe bem na boca. Mas dá para dizer há quantos anos vem aqui ao café, consistente? Já vem há muitos. Há muitos. Quarenta, cinquenta? Estava nos quarenta, mais que para mim o salve-me assim. Isto antigamente eram tabernas, agora são cafés. Isto é como antigamente eram canadas, agora são caminhos e antes eram igrejas, agora quase que são catedrais. É um ponto de encontro dos amigos o café hoje em dia? É, sim. O que é que se discute aqui? O que é que o senhor discute? Fala o seu tema preferido. Um pouco de tudo. O senhor, tu ouve ali em Benfica, sou benfiquista também? Não, não, não. Eu sou um soriano. É soriano, não é? Não, não. O senhor não tem equipes? Não, não, não. Estava cheio dele. Estava cheio dele, mas não. As equipas é para aqueles que querem, não é? É, é para as portugueses. E sou o quê? Não, não. Não percebi? Sou do Marrocos. É do Marrocos, não faz mal. Mas está a falar português? Um pouco. Um pouco. Já vem aqui há muito tempo? Já há 20 anos. 20 anos. Então, já, para aprender alguma coisa da nossa língua. Claro. O que é que eu vou a vir para os Açores? É para os portugueses, cara. Está bem? O que é que eu vou a vir para os Açores? Olha, o negócio. O senhor veio a vender um produto. E dava mais certo de ir para cá, não é assim? Claro. Como é que está hoje em dia a vida de um comerciante e de um comerciante como o senhor? Está muito mal. Está muito mal. Está muito mal, não é? Nunca pensou voltar à sua terra? Não há dinheiro. Portanto, vai-se aguentando por aqui? Ou pouco ou muito é o que se vai a fazer, não é assim? O senhor, o Arturo, é o dono, o senhor deve ser o empregado ou é sócio? O senhor, não. É irmão? Então é quase sócio. Não é sócio. Estou aqui a ajudar um bocadinho. É por desporto, não é? Para descansar um bocadinho. Estou reformado, mas vem aqui a isso. O seu desporto é o trabalho, não é? É estranho um bocadinho. Quem é que vem aqui ao Café Fetório? Gente só daqui da freguesia ou vem muita gente de fora? Toda gente de fora também. O que é que se vem de mais? No Café Fetório, no viado ainda. É cerveja, refeições. É uma coisa só. E umas boidas brancas aí, se quiser. Basicamente, é só café ou dão refeições também aqui no Café Fetório? Nada, refeições não. Só café? Só café. De resto, é um ponto de encontro, um ponto de convívio? Tem amigos para sair, estão aí sentados aí, confissões de outros. Passam tarde de ir aí, conversar, o primeiro night fazer. Com as suecas? Não, não há suecas. Um domenão? Não há. Não há. Se a gente pega aqui, não há. Não há. E o senhor também costuma ouvir que eu coféi muita vez? Eu faço coitas de café entre dia e do outro. Eipá, gostando. Eu ia dizer que é quase a sua idade, mas não é bom. Anda lá perto, não é? Quando eu comecei a trabalhar na base, comecei a cuidar dos outros, eu passava aqui para ciclar e entrávamos. Que engraçado. Eu ia para o cofézinho, com o cofézinho, com o cofézinho, com o cofézinho, com o cofézinho e com o cofézinho. Com os amigos, não é assim? É na sua opinião? É também um ponto de encontro, de sabermos notícias da freguesia, das pessoas? Sim, exatamente. Há aqui muita coisa, discute-se muita coisa. Enfim, o que está a ver se tem muita notícia, com o par, há aqui muita gente mesmo fora da freguesia. Pois é. De outras freguesias, de outras coisas, de uma cidade, de uma coisa para a gente. Há amigos que encontrava há uns anos que eu já não os encontrei aqui, infelizmente. Não é assim? A vida é essa aí. O senhor, o que está a saber hoje? E já vem o Condal das Duas. Sá, sá. Eu sempre ouvi dizer, feliz daquele que se conhece. Sim, senhor. Eu conheço. É verdade. Sim, senhor. Mas eu só tenho uma coisa boa. É só vinho, não me estiram com mais nada. É, eu estou me agostando e se vinho... E para ir-vos de carne, para ir-vos de carne e tal dia? Ah, não, 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 não. Vai tudo uma vez só, é? Não, não, não. Ah, é uma estiga, é uma estiga, não é? É, eu não me mastigo. Ainda tem dentes para mastigar, não é? Ah, é para ter mais os dois da frente, mas é o resultado menos para dentro. Ainda tem dentes para machistas! Ainda tem auto-sabertos, não é? Ah, é uma estiga, não é? Ah, é uma estiga, não é? Ah, é uma estiga... Obrigado.